De José Saramago, Levantado do Chão O que mais há na Terra é paisagem. Por muito que do resto lhe falte, a paisagem sempre sobrou. Abundância que só por milagre infatigável se explica, porquanto a paisagem é sem dúvida anterior ao homem, e apesar disso, de tanto existir, não se acabou ainda. Será porque constantemente muda. Tem épocas no ano em que o chão é verde, outras amarelo. E depois castanho ou negro. E também vermelho, em lugares que é cor de barro ou sangue sangrado. Mas isso depende do que no chão se plantou e cultiva. Ou ainda não, ou não já. Ou do que por simples natureza nasceu, sem mão de gente, e só vem a morrer porque chegou o seu último fim. Não é tal o caso do trigo, que ainda com alguma vida é cortado. Nem do sobreiro, que vivíssimo, embora por sua gravidade o não pareça, se lhe arranca a pele, aos gritos. Não faltam cores a esta paisagem. Porém, nem só de cores. Há dias tão duros como o frio deles. Outros, em que se não sabe de ar para tanto calor. O mundo nunca está contente. Se o estará alguma vez, tão certa tem a morte. E não faltam ao mundo cheiros, nem sequer a esta terra. Parte que dele é e servida de paisagem. Se no mato morreu o animal de pouco, certo que cheirará ao podre do que morde está. Quando calha estar quieto o vento, ninguém dá por nada, mesmo passando perto. Depois, os ossos ficam limpos. Tanto lhes faz. De chuva lavados. De sol cozidos. E se era pequeno o bicho, nem a tal chega. Porque vieram os vermes e os insetos coveiros e enterraram-no.